Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo a música Deus Proverá, da cantora Gabriela Gomes. Ok? Bom, música aqui está em... Parece pra mim aqui que é um ré menor, tá? Ré menor, relativo de fá, né? Ré menor. Beleza? Bom, antes da gente ir pro tutorial aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho, porque se você não ativar, não recebe as notificações do canal, tá bom? E não esqueça que a cifra da música está na descrição do vídeo, tá bom? Também vou colocar aí na descrição o link pra você baixar uma apostila com 100 louvores cifrados e também vou colocar outro link, tá? Com um manual aí, básico aí pra tecladistas aí, com várias técnicas e acordes aí, totalmente de graça pra você baixar, tá bom? Vamos pro tutorial então? Bom, introdução tem quatro acordes, tá? Ré menor, Bb, Fá maior e Lá menor, ok? Bom, de novo, ó, Ré menor, Bb, Fá maior e Lá menor, ok? A música começa com uma melodia junto com um backing vocal, né? Inclusive, essa melodia, ela se repete várias vezes durante a música, faz E aí entra um acorde, tá? Você pode fazer O dedo fica meio feio aqui, mas o negócio é o resultado final, né? E aí você vai pro Cb, E aí faz de novo, ó, Tá vendo? Essa ideia aqui, tá? Então eu vou passar pra vocês o ultra super detalhado, tá bom? Ó, Sobre o Ré, ou melhor, antes de entrar o Ré, vai fazer isso aqui, ó, Fá, Dó, Si bemol, Lá, na hora que entrar o Lá, entra a mão esquerda, Tá? Então, ó, Beleza? Tá? E aí aqui você pode fazer, ó, Tá vendo, ó? Ok? Aí vai pro próximo acorde, que é Si bemol, tá? Você pode fazer aqui, né? Aí vem de novo, ó, Fá, Aí cai no Fá, Beleza? Lá menor, tá? Vou fazer daquela forma simplificada, vou subir uma oitava aqui, pra ficar fácil aí de visualizar, Ok? Então, ó, Beleza? Fácil, 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 Mamão com açúcar, Beleza? É, Aqui você vai usar o quê? Um piano com pad, eu tô usando um piano elétrico aqui, que eu decidi hoje mudar um pouquinho, né? Mas se você quiser, você pode usar um piano acústico, mais o pad, que é esse timbre de fundo aqui, que tá, Beleza? É, Talvez seu teclado possa ser um PSR, ou um K, se alguma coisa assim, é um teclado mais simples, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar o arm pad, tá? A gente vai pôr piano, mais o arm pad, como é que se mais, William? Dual voice, dual layer, depende do tipo do teu teclado, são duas vozes, tá? Piano, mais pad, para teclados arranjadores, normalmente é o arm pad, Ok? E vamos lá então, não sei cantar a música, tá? É, entra o Ré menor, eu posso até estar aflito, Si bemol, mas nunca derrotado, tô lendo a letra aqui, ó, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, vamos lá? Então, essa parte aqui da música, praticamente até o último Deus proverá, serão quatro acordes, vai ser, Ré menor, Si bemol, Fá maior, Dó maior, aí vai para Ré menor de novo, tá? Eu posso até, mas vou amanhã virar, Si bemol, e a minha fé será, Fá, recompensada, Dó, e o meu Deus, não falha, Si bemol, beleza? Aí para entrar faz o O, e entra no Ré menor, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, vou voltar, tá gente? Calma aí, mas o amanhã virá, e a minha, cadê? Me perdi, e a minha fé, e a minha fé, será, não sei cantar, recompensada, e o meu Deus, não falha não, não falha não, beleza? Até aqui, tá? Vamos fazer essa parte aqui, para você pegar onde entra o O, no meio aqui, entra o Ré menor, posso até estar aflito, vou só seguir na letra, mas nunca derrotado, derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, e a minha fé será, recompensada, e o meu Deus, não falha, vai para o Cbm, espera um pouco, e faz, tá? William, como é que eu sei a hora de entrar com esse O, vamos lá? e a minha fé será, recompensada, vamos lá, contando os tempos, e o meu Deus, não falha, um, dois, três, quatro, um, dois, tá? e o meu Deus, não falha, me perdi, e a minha fé será, calma, é que eu quero achar o tempo, compensada, e o meu Deus, não falha, dois, três, quatro, um, dois, três, e quatro, tá vendo? É isso aqui, tá? Então, você vai fazer, esse acorde de Cb, duas vezes, vai contar até quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, no três, e você vai entrar, três, quatro, tá? Três, quatro, três, quatro, beleza? Eu queria saber cantar a música, mas eu não sei mesmo, tá? Daí, aí entrou no Ré menor, eu posso até estar ferido, Cb, mas nunca destruído, Fá, eu posso ser provado, Dó, para ser aprovado, Ré menor, mas amanhã, virá, Cb, e a minha fé, será, Fá, recompensado, e o meu Deus, não falha, segura duas vezes, o Cb, beleza? Aí agora, a outra parte, do não vivo pela, pela vista, é a mesma sequência de acordes, Ré menor, Si bemol, Fá e Dó, tá? Então vai ser, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá, óleo para o alto, então, vem meu socorro, sim, Deus proverá, aí vai vir o Dó aqui, Deus proverá, e aí já vai para a introdução de novo, volta tudo, beleza? Ok, até aqui, então, a gente vem até essa parte, eu estou só segurando os acordes, qualquer coisa no final, eu toco com o piano puro, tá? E aí eu tento dar uma preenchidinha, precisar que não, fazer só um dedilhado básico, para quem é mais iniciante, quiser tocar sozinho na igreja, conseguir se virar bem, ok? Vamos para a próxima parte, então? Antes da gente continuar no tutorial, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, o meu curso, tá? Então você pode acessar aqui, o curso de teclado online, oficial.com, para estar conhecendo aqui, o meu curso, ok? Ele vai do zero, ao avançado, tá bom? E aqui, ó, vocês podem ter uma ideia aqui, tá? Do conteúdo que tem nesse curso, ok? Então eu vou passar aqui para você, são mais de 150 aulas, tá? Mais os bônus, né? Temos aqui muitos bônus, certificado de conclusão, ok? Tudo isso, tá? Pagando um valor único, ok? Então se você clicar aqui em fazer minha inscrição, você vai ver aqui o valor do curso, ok? E aqui está o valor total, e você pode parcelar ele, em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? Eu também quero acessar aqui o curso rapidinho, para te mostrar, ok? A área do aluno, tá bom? Então, ó, essa é a área do aluno, tá? Então aqui, para vocês terem uma ideia, de quantas aulas tem dentro do curso, todo esse conteúdo vai ficar disponível para você, por tempo ilimitado, tá bom? Além disso, você vai ter o suporte comigo, nos grupos do WhatsApp, VIPs, ok? Então, não perca tempo, tá? Entre aí no site, que está na descrição do vídeo, e clique em, quero me matricular, ou fazer minha inscrição, tá bom? E vem ser meu aluno, dentro do curso de teclado online. Vamos voltar para o tutorial, então. Bom, aí agora, vai vir o solo, tá? O solo vai ser como? Vai fazer aqui, vai estar no, cadê? Olho para o alto, né? Olho para o alto, então, vem, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Aí vai vir, agora o solo que vai ser, ó, sol menor, Ré menor, Ré menor, Fá, e Dó. Só isso, tá? Então, vamos lá, ó, Sol menor, Ré menor, Fá, e Dó, tá bom? É, entra aqui, ó, Deus proverá, cadê? Deus proverá, Deus proverá, aí vai vir, ó, Si bemó, Fá, Bí, tá vendo, ó? Então, ó, quando cair o sol menor, você vai entrar com esse Si bemó, ó, Beleza? Bem devagarzinho, né? Ok, aí agora vai pro Ré menor, tá? Eu vou fazer aqui, ó, aberto, vou fazer fechado, né? aí no Ré menor, ao invés de cair no Si bemó, você vai cair no Lá, vai fazer. No Fá, vai ser a mesma ideia, vai começar pelo Lá. Quando cair no Dó, você vai terminar em Sol. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma vez devagar. Vamos lá? Deus proverá, Deus proverá, quando o azeite da farinha faltar. E aí cai no Dó. Beleza? Até aqui, tá? Aí, daqui, terminou o solo, que pelo que eu ouvi lá, é só uma vez. Você vai entrar, então, com o quê? Com o Sol menor. Deus proverá, quando o azeite da farinha faltar. Ré menor, tá? Depois, vai vir um Dó com Mi, Fá, Dó, tá? Então, deixa eu fazer essa parte de novo, ó. Deus proverá, quando o azeite da farinha faltar. E a minha força se esgotar. Deus proverá, tá vendo? Deus proverá, o mesmo cego me faz enxergar. O mesmo falho me faz andar. Sobre as águas. É, a caramba vai cantar com os que a gente não sabe. Tá, vamos pegar esses tempos, ó. Um, dois, três, quatro. Vai pro Ré menor. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Dó com Mi no quatro. Cai no Fá. Dois, três, quatro. Dó, dois, três, quatro. Sol menor. dois, três, quatro. Ré menor. Um, dois, três. Dó com Mi no quatro. Fá, dois, três, quatro. Beleza? Essa é a parte do Deus proverá. E aí depois volta para o... Não vivo pela vista, que é a mesma coisa. Não vivo pela vista. Não vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Não sei cantar. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Aí aqui o final vai rolar o seguinte. Vai ser a introdução, só que os acordes vão mudar um pouquinho. O final vai ser... Vai cair no Ré menor. Si bemol. Aí eu vou fazer o... De novo. E vai cair no Ré menor. Ó. E de novo o Ré menor. E aí acaba no Ré menor, tá? Então o final, ó... Vou tocar um Fá aqui. Deus proverá. Deus proverá. Vou encantar isso aqui, tocar, hein? Tá, ó. Caiu no Ré menor aqui. Vai pro C bemol. Faz de novo, ó. Cai no Ré menor de novo. Segura o Ré menor de novo. Ok? É isso aqui. Gente, não é difícil, tá? É até suave, tá? Questão de dedilhado, tá? Aqui o básico dos básicos vai servir. Tá vendo? Puxo no piano puro aqui, né? Tá? Então, ó. Com esse dedilhado aqui, você se vira bem em todas as partes, tá? Ó, ó... Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar. E a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Tá vendo? Se vira lindamente, tá? Com esse dedilhado. E eu tenho uma novidade pra vocês aqui. Eu arrumei outro microfone, tá vendo? Que não falha, tá? Eu vou até pegar o papelzinho da loja aqui. Deixa eu ver se será que tem o nome. Não sei se tem o nome aqui da loja, não. Seu produto chegou. General Áudio. Não sei de onde eles são. Sei que o DDD deles é 44, tá? E eu gostei aqui, viu? Do material que eles me enviaram. Que eu comprei, na verdade, né? No Mercado Livre, tá? É um microfone que eu tinha um preconceito do caramba. É uma marca chamada Arcano. E tá aqui, ó. Bonitinho. Funcionou. Gostei do som, né? Então aí, ó. Parabéns aí, tá? Pra General Áudio, beleza? Pelo produto que vocês me venderam aí, tá? É muito melhor do que aquela porcaria daquele AMW que eu tava usando lá. Que eu comprei na Eletro Legal, tá bom? Um abraço aí pra vocês da General Áudio, tá? Gente, é isso aí, tá? Muito obrigado aí pela paciência de ver eu aqui errando, cantando, sem saber letra. Pagando mico aqui no YouTube todo esse tempo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E aí, vamos ver aí o próximo tutorial aí. Vai colocando aí na descrição. Não, na descrição. Quem põe sou eu, pô. Vai pôndo nos comentários do vídeo mais músicas. Eu preciso saber o que tem aí pra fazer, o que eu não fiz. Eu tô lendo os comentários de vocês, tá? Vou ouvindo algumas músicas pra ver. Essa daqui mesmo foi comentário de vídeo, tá bom? E aí eu vou olhando lá, tá bom? Vai que eu deixo passar alguma coisa aí. Vocês têm que me lembrar. Ok? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, tá? E só pra reforçar, o link do curso tá aí na descrição. Tem um curso que é do Deus NIR, tá? Harmonia gigante. Legal, hein? Comprei o curso. Tô dando uma olhada. Tem uns acordes de torto lá. Então, eu recomendo pra vocês, tá bom? E Deus NIR, um abraço pra você aí. Deus abençoe, hein? Gente, o link do curso dele tá aí na descrição também. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau. Tchau.